Oi gente, tô de volta e hoje pra falar sobre os meus livins da L'Oreal. Então aqui no meu canal eu já falei sobre os meus livins, sobre os meus olhos da Kerastase e hoje é a vez da L'Oreal, tá? É tudo um grupo só, né? Sendo que hoje eu vou falar de L'Oreal profissional. Então vamos lá começar. Os livins da L'Oreal, assim eu considero que eles... O uso melhor deles é quando a gente usa fontes de calor. Eu sou uma pessoa que não costuma usar muito fontes de calor no meu cabelo pra finalizar. Mas assim, eu percebi que ao longo do tempo, ao longo do uso, né? Que eu fiz de todos esses livins, eu senti que eles têm uma performance melhor quando finaliza com fonte de calor, tá bom? Todos os que eu vou mostrar aqui são de 150 gramas, beleza? Então vamos lá começar. Vou começar aqui pelo mais levinho que tem, que é esse aqui, o Vitamino Color. Essa versão ainda é aquela Aox, que significa antioxidante, né? Então esse livim aqui, ele é voltado a quem tem cabelo colorido e ele promete o quê? Ele promete maciez, ele promete hidratação, ele promete cor-radiante e disciplina. É um livim que eu considero aí que ele é como se fosse, assim, um hidro-reconstrutor. Então ele vem com derivados da vitamina E, vem com proteínas do trigo e vários aminoácidos, dentre eles glicina, arginina e assim, é um produto que não é liberado, tá? No comecinho aqui da composição dele, ele já tem uma isoparafina. Mas é um livim bem leve, é um livim que é mais branquinho e ele é bem, bem cheiroso. Gente, ele tem uma coloração, assim, levemente rosada, mas ele é mais suave, ele é bem fluido. Você passa na mão, ele vira como se fosse mesmo um silicone. É um livim que é bem, bem fluido. Então, assim, eu gosto dele pra usar, pra finalizar com fonte de calor. Se eu usar ele sem finalizar com fonte de calor, eu acho que o cabelo fica muito assanhado, sabe? Ele fica muito frisado. Então, é isso, ele é um livim bem cheirosinho, né? Então, assim, por ele ser protetor da cor, ele contém agentes antioxidantes, né? Que vão evitar a oxidação da cor e assim fazer com que ela dure mais tempo. Então, vamos seguir aqui pro outro. O segundo é esse aqui, o Meek Oil, né? O Meek Oil é um livim, aliás, ele é um produto que é 3 em 1. Você pode usar ele como pré-shampoo, como condicionador e como livim. E ele vem aqui bem rico no óleo de argã, tá, gente? No óleo de argã e no óleo de amêndoas. E ele foi inspirado nas mulheres gregas, né? Que utilizavam os óleos tanto na pele, né? No corpo, quanto também no cabelo pra proporcionar mais vida, né? Mais saúde à pele e aos cabelos. Então, é um livim aqui que ele vem com um poder bastante nutritivo. Não é um livim pesado, tá? Apesar do óleo de argã, vem bastante presente aqui. Ele tem um cheiro, assim, é como se fosse um cheiro incensado, sabe? E ele é bem fluido, ó. Ó, vocês estão vendo aqui que ele vai... Deixa eu dar um foco. Vocês estão vendo aqui que ele vai escorrendo, ó. Ele é levemente amarelinho e ele vai escorrendo. Ele é um livim que já é liberado, tá? Ele é liberado pra low pool. É um livim, assim, que eu gosto bastante. Apesar de ter usado pouco, mas eu gosto bastante dele. E o cheiro fica bem fixo no cabelo. É um cheiro, assim, meio de incenso, sabe? Um cheiro meio de incenso, meio de especiaria. Eu fico falando, gente, aqui como é o cheiro. Porque tem gente que é bem sensível, né? E esse aqui fica bastante cheiro no cabelo. É um cheirinho, assim, menos comum. Vamos aqui para o próximo. O próximo é o Pós-Química. É um dos livins da L'Oreal que eu mais amo. Então, gente, principalmente aqui essa série Expert, né? Da L'Oreal. Ela vem aqui com ingredientes exclusivos da L'Oreal, né? Da Carastase também. Então, a segunda, a gente para pra olhar a composição. A gente olha e faz... Nossa, mas cadê, né? Esse complexo todo que eles falam. Eles não colocam aqui na composição, tá, gente? Simplesmente, eu fui lá na internet e procurei saber por quê. Ele só vem dizendo aqui que é um selador muito reconstrutor. Mas sendo que esse livim aqui, ele foi formulado para as mulheres brasileiras. Ele foi formulado aqui no Brasil, para as mulheres brasileiras. Porque as mulheres brasileiras, elas gostam de alisar o cabelo. E descolorir tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, para cabelos mais danificados. Esse livim aqui foi especialmente produzido para a gente. Então, assim, ele tem um poder reconstrutor bom, mas não é aquele livim que vai tirar, por exemplo, o seu cabelo de estado elástico, né? Então, assim, ele é um livim mais embelezador. E o que é que ele vem prometendo aqui? Eu tô filando, porque é muita coisa, tá? Então, o que é que ele foi prometendo? Preencher fissuras, reduzir porosidade. E é um produto anti-quebra e anti-pontas duplas quando usado lá com filler. Que é aquele booster. Eu vou deixar aqui a imagem do booster, né? Então, assim, quando você usa o shampoo, o condicionador, a máscara, o livim. Então, ele promete realmente essa ação anti-quebra e anti-pontas duplas. Promete aqui também movimento e brilho. É um dos livins da L'Oreal que eu mais gosto. Assim, o meu tá por aqui. Eu acho que tá bem pouquinho. A mochega tá bem leve. Então, assim, é um livim que eu amo, que eu gosto bastante. Que com certeza eu vou voltar a comprar. Então, ele é um produto low pool também, tá, gente? Então, assim, inspirado aqui para as mulheres, para os cabelos brasileiros, né? É um produto que ele é low pool. E ele conta aqui com óleo de soja. Que não é aquele óleo de soja que a gente usa na cozinha. Já expliquei isso pra vocês, né? Jamais o grupo L'Oreal ia fazer isso com a gente. Ia pegar aquele óleo refinado de soja e ia colocar nos produtos. Não, então assim, é a melhor parte do óleo de soja, tá? Que tem aquele poder nutritivo, aquele poder reconstrutor, aquele poder de selamento. Então, ele tem aquela finalidade de manter aí a hidratação do cabelo, né? Então, tudo que a gente coloca dentro do cabelo para o produto não sair, né? Porque a gente sabe que os cabelos mais porosos, cabelos que são submetidos a mais de um tipo de química, eles tendem a ser mais porosos e assim não segura tanto o tratamento, tá? Então, ele tem óleo de soja e o complexo pró-espirulina, que é o quê? Vitamina E, Ceramida R, que é um complexo aí exclusivo da L'Oreal. E o Intracilane, que eu não consegui saber o que é. Mas, então assim, se você olhar na composição, você não vai ver quase nada disso. Mas esse é o complexo da L'Oreal, tá? Dessa série Expert, cada um vem com a formulação muito especial voltada para as necessidades do cabelo. No caso, isso aqui para cabelos danificados. O próximo aqui também é um produto que é reparador, né? Esse aqui é o Cortex Lipidium, né? A gente sabe que essa linha Lipidium, essa linha de reparação da L'Oreal, ela foi reformulada. Então, agora ela está melhor ainda. Sendo que eu ainda não tenho o Livin, eu tenho esse Livin aqui antigo. Que, inclusive, ele está mais ou menos por aqui. Eu não usei tanto assim, mas é um Livin que eu gosto bastante, sim. Sendo que a primeira vez que eu usei esse Livin, eu comprei quando eu tinha o cabelo ainda selado de formol. Então, assim, é um Livin que pesa, que pesava na época. Como meu cabelo hoje em dia, ele já está mais poroso, né? Então, assim, ele não está com aquele selamento mais de progressiva, a não ser nas pontas. Então, já é um Livin que eu gosto mais. Ele vem prometendo aqui uma proteção térmica, né? Então, ele vem falando que é para ser usado com fontes de calor. Então, é um Livin, um creme modelador, reconstrutor, termo-reconstrutor. Então, ele é termo-ativado, tá? Então, assim, ele é um Livin para quem faz descoloração, né? Para quem faz, assim, essas químicas mais alcalinas que os cabelos tendem a ficar mais porosos. Então, ele, para mim, ele tem um complexo que ele é nutritivo e reconstrutor ao mesmo tempo. Então, ele promete aqui uma nutri-reconstrução, suavidade e brilho. Então, assim, para quem está com as escamas bem abertas, né? Fazer um tratamento e fazer uma escova com esse produto, gente, é maravilhoso. Todos esses Livin que eu estou mostrando para você, para fazer com uso de fontes de calor, a escova chega, desliza, seja a escovalizadora, seja a escova com secador, seja também uma prancha, desliza, que é uma maravilha. Então, assim, são produtos de extrema qualidade. Então, ele vem aqui com um complexo, né? Que contém ácido lático, o fitoqueratina mais ceramidas, que é um outro complexo exclusivo do Grupo L'Oreal, que ele forma uma película que retém água e nutrientes. Então, assim, os cabelos que estão mais porosos, assim como eu acabei de falar, eles tendem a não segurar o tratamento. Então, esse produto aqui, ele vem para selar, ele vem para fechar o tratamento. Você fazer uso da máscara junto com esse tratamento aqui. Se o seu cabelo está poroso, se o seu cabelo está, assim, levemente elástico, ajuda bastante. E o poder reconstrutor desse aqui, ele é muito superior ao poder do pós-química, tá bom? Então, assim, é um produto até que eu considero que seja repositor de massa. Todas as vezes que eu usei, meu cabelo ficou com as pontas, assim, bem cheinhas. Ficou com o cabelo, o cabelo realmente ficou lindo. Vou deixar aqui uma imagem para vocês da última vez que eu usei ele. O cabelo fica, chega, fica escurinho, né? De tão tratado que ele deixa. Então, é um produto maravilhoso. Um outro aqui, é um mais simplesinho, mas é muito bom também, que é da linha Nutrifier. Então, é outro amarelinho aqui, sendo que da linha Nutrifier. E esse aqui, ele tem, né? O glicerol e o alicoco como os principais ativos, né? De toda a linha. Sendo que a máscara, ela é liberada no pool. E esse aqui é liberado para low pool. Ele contém silicone aqui na fórmula. Tá? Então, assim, é uma fórmula... Uma fórmula que promete o quê? Promete maciante, promete brilho. Tudo que uma nutrição proporciona. E eu vou mostrar aqui para vocês a textura dele. Ó. Ele tem uma textura mais fluida, sabe? Então, assim... Tem um cheiro bem forte, que se você é sensível a cheiro... É um cheiro bem floral, sabe? Um cheiro, assim, como se fosse de bronzeador. Um cheiro até que me incomoda um pouco. Mas ele é um cheiro floral, pronto. Assim, é daquela flor frangipana. Vou deixar aqui a imagem para vocês. Quem já cheirou aquela flor, pronto. Aquele jasmin grandão, pronto. É o cheiro desse produto aqui. Então, ele vem prometendo o quê? Ele vem prometendo nutrição e também proteção térmica de até 230 graus, gente. Então, assim... Desses livinhos da L'Oreal que eu tenho, é o único que vem falando que protege até 230 graus. Então, você que está acostumado a usar ferramentas de calor, pode se jogar nesse produto aqui. Porque ele é bem bom. Ele não pesa o cabelo, tá? Das vezes que eu usei... Eu sei que meu cabelo para pesar, ele não pesa com tanta facilidade. Mas das vezes que eu usei... Mesmo quando eu tinha Formol, ele não pesou meu cabelo. É um selamento, gente. Incrível. E vamos agora para o último, né? Que esse aqui eu penei para conseguir comprar. Porque ele sempre estava esgotado. Sempre estava esgotado. Então, sabe assim? Quando o seu Botox, a progressiva está saindo, você quer aquele efeito liso. Aquele efeito liso, lisérrimo, pronto. Com super brilho. Então, pode ir nesse aqui. Lise Unlimited. Esse produto aqui, gente, é magnífico. Magnífico. Fazer uma escova. Eu não digo nem assim para você usar e sair por aí sem fazer uma escova, nem uma prancha. Mas se você for usar fonte de calor, gente, o cabelo parece que fez um Botox. Parece que fez uma progressiva. É incrível. Então, assim, através da ação desse complexo pro queratina, né? Então, assim, esse complexo pro queratina, ele traz tanto a parte de óleos quanto a parte da queratina. A parte de uma parte, assim, mais reconstrutora, né? Então, o que é que ele promete aqui? Ele promete um efeito disciplinante para cabelos rebeldes, redução do frizz por até quatro dias. Então, quando eu usei esse produto pela primeira vez, meu cabelo tinha Botox, eu tinha acabado de fazer. E aí, eu achei que pesou, sabe? Achei, assim, um dos levinhos mais pesados da L'Oreal. Então, eu achei que ficou realmente mais pesado de óleos. No outro dia, eu tive que lavar o cabelo. Eu não sei se é porque eu coloquei muito, eu não sei. Mas, assim, é um levinho que ele é fluido. Ele não é tão pesadão assim quando a gente olha para a textura. Eu vou tentar, ó. Ele não é tão denso assim. Mas, ele é bem, bem rico em óleos, né? Então, assim, esse complexo Prokeratin, ele é feito da Prokeratina, que é um complexo exclusivo da L'Oreal. E ele vem também com óleo de cucui e óleo de onagra. Então, assim, são dois óleos densos, sabe, gente? Que não se enganem, não. É um produto que é bem, bem oleoso. Então, se o seu cabelo é aquele cabelo opaco, o seu cabelo é aquele cabelo poroso, pode se jogar. Toda essa linha aqui, porque realmente é uma linha, assim, que dá extremo brilho, selamento incrível, incrível, assim. Que eu sou extremamente apaixonada, tanto que eu tenho um champuzão dele que está ali atrás. É uma linha que eu gosto bastante. E ele contém também aqui óleo amido e a vitamina E. Então, assim, óleo amido, que é a ceramida, uma substância que naturalmente já é presente nos nossos cabelos. E ela vem para ficar ali na cutícula para ajudar a fazer o quê? A selar o cabelo e a proteger para que os nutrientes não saiam, né? Tanto os nutrientes naturais do nosso cabelo, quanto os nutrientes que a gente repõe, né, na forma de tratamento. Então, assim, a ceramida é uma coisa incrível, gente. Vocês lembram lá da época do Seda Ceramidas, né? Então, a ceramida, ele vem para ajudar a fechar a cutícula. Então, ele é um ingrediente reconstrutor, um ingrediente que promove maior hidratação. Então, assim, ele amplia o efeito da hidratação no cabelo, tá? Então, esse produto aqui, ele contém o oleo amido, assim, é um produto incrível, gente. Muito, muito maravilhoso, que é pouquinho, parece ser bem pouquinho, assim, mas rende muito. E, assim, esses livrinhos eu não comprei da noite para o dia, não, tá, gente? Eu já vou logo falando para vocês. Eu fui comprando ao longo do tempo, né? Então, sempre que eu não tinha um dinheirinho a mais, eu ia lá, eita, está faltando esse aqui, agora está faltando esse. Então, assim, é uma busca infinita, né? Porque ele sai renovando, sai lançando umas coisas, gente, fica tudo louco. Mas, gente, são produtos, assim, que eu acho excelente. O que eu menos gosto é esse aqui, o Vitamino Color, que eu acho ele mais levinho. Eu não acho que ele faz tanto pelo meu cabelo. Eu não tenho mais o cabelo colorido, mas não é nem por isso. É porque, realmente, eu acho ele muito levinho. Mas, gente, todos esses produtos aqui, com certeza, eu voltarei a comprar, tá? Com exceção desse aqui, do Vitamino Color. Mas, todos são muito bons. Então, eu espero que você tenha entendido aqui, né? Foi meio que uma comparação, né? Quase uma resenha comparativa dos levinhos da L'Oreal. Então, assim, eu tive muita dúvida antes de comprar, né? Eu sempre fui baseada, assim, pelos comentários das lojas, das pessoas que já tinham comprado. Tinha poucas informações aqui no YouTube. Então, assim, eu fui meio que no escuro. E aí, ao longo do tempo, né? Que eu passei usando aí, que eu pude trazer realmente aqui para vocês. Mas, eu vou trazer, gente, resenha. Vou trazer resenha dele junto com as máscaras, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistir. Se você gostou, deixa aquele joinha, tá? Que é muito, muito importante para mim. Então, muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!